Bom, meu nome é Suzana, eu venho da Argentina, eu sou aluna de Wallace, de salto quântico da última turma e quando eu fiquei sabendo do coaching quântico eu me entusiasmei e eu me desafiei a vir e, bom, o que eu posso falar? Foram três dias de muito conhecimento, é um privilégio uma coisa é fazer o curso sozinha lá na Argentina na internet e outra é estar perto do Wallace, perto do grupo de todas as pessoas que estavam aqui, que nos unimos e fizemos uma energia muito interessante e eu estou saindo daqui cheia de força, empoderada e com muita vontade de levar tudo isso para a Argentina que eu sei que é um país que precisamos muito, muito, muito de todos esses conhecimentos e, bom, é um desafio e tenho vontade e eu estou muito, muito feliz e agradecida e vamos lá eu acho que é uma boa oportunidade para todos fazer este coaching quântico e aproveitar todos estes conhecimentos tão preciosos que o Wallace está compartilhando com nós